E nesse momento, eu quero que você imagine, que você imagine que você faz parte de uma banda. Talvez você tenha esse sonho de criança, da infância, você tinha esse sonho de fazer parte dessa banda, ou talvez você tenha esse sonho ainda hoje. Então você vai poder realizar esse sonho hoje. A hipnose é simplesmente nós conseguimos mudar a realidade das pessoas, e você vai poder mudar a sua realidade. Tudo se torna real pra você, e você faz parte de uma banda agora. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem um instrumento de preferência. E eu quero que agora, ainda com os olhos fechados, você segure o seu instrumento de preferência. Agora, só segura, com os olhos fechados ainda, segura o instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com seu violão. Bateria, teclado, isso, cada um com seu instrumento, isso, isso, cada um com seu instrumento. Só segura, só segura. Isso. Instrumentos na mão. Antes de vocês começarem a tocar, vocês precisam afinar os instrumentos. Então afine os instrumentos agora. Afina, afina, isso, violão, bateria, isso. Afina, afina. Afina o instrumento, calma, bateria, afina bem. A nossa líder, calma. Afina os instrumentos, saxofone. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, gente? Então a gente... Isso, saxofone, bateria, teclado, isso, violão. Contrabaixo, muito bem, ó. A gaita, tem a gaita. Instrumentos afinados, vocês fazem parte agora de uma banda de jazz. E começa a tocar. Toca, 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 toca. Tocando, vamos lá. E quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Vamos lá, banda. É a banda hipnótica, vai, tocando. Tocando, isso, toca, toca, cada vez mais. Cada vez mais, toca. Vamos lá, vamos tocar. Toca, 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 toca. Isso, a gaita, a nossa gaita. Nossa líder, nossa líder, líder, líder. E líder, quando você sentir que nós encostamos no seu ombro, você toca cada vez mais. Isso, toca, 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 toca. Isso, tocando, tocando, tocando. Perfeito, perfeito. Instrumentos afinados. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar pro rock. Toca. Vai lá, rock. Tocando, vai, toque, 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 toque. Tocando, vai, banda. Vamos lá, banda. Presta atenção, banda. Vem comigo, isso aí, isso aí. Vem comigo, ó. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento, o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com essa mão, você inverte a mão. Inverte a mão. Inverte, inverte, inverte. Inverte. Mão invertida, isso. Inverte. Inverte, inverte, isso. Inverte. Inverte. Isso. Isso, inverte. H e tá, isso. H e tá invertido, invertido. Toca, 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 toca. Perfeito, perfeito. Isso, nossa líder, nossa líder aqui. Tocando, tocando. Banda, presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com as mãos, você toca com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, com o pé. Coloca com o pé, com o pé. Toca com o pé. É só com o pé. Vai, banda. Toca, toca, toca com o pé. É com o pé. Toca com o pé. Isso, banda. Vai lá. Com o pé. H e tá com o pé. H e tá com o pé. Presta atenção, banda. Vamos mudar o ritmo agora pro sertanejo. É o sertanejo. É com o pé. Tocando com o pé. Com o pé. Isso, vai. Sertanejo. Com o pé. E quando mais tocam, mais recebem a salva de palmas. Vamos lá. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento agora. Só que em vez de tocar com o pé, você toca com a bunda. Com o bum bum. Faz coadadinho de oi. Vai com a bunda. Vai, banda. Faz coadadinho de oi. Vai. Faz coadadinho de oi. É a gaita com a bunda. Vai. Vai, André. Vai, André. Faz coadadinho de oi. Faz coadadinho de oi. Isso. É com a bunda. Faz coadadinho de oi. Vai. Vai, Andrezinho. 3, 2, 1, olhos abertos Que isso? Então, olha, a partir desse momento, olhem pra mim aqui Eu quero que vocês imaginem aquele dia gostoso Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus E essa temperatura agora começa a subir Isso E vocês sentem esse calor batendo na cabeça de vocês 22 graus agora 23, 24, 25 graus, 26 E a temperatura vai subindo Aquele sol do meio dia começa a bater a partir de agora E você começa a sentir calor Começa a se abanar Começa a se abanar E vai se abanando porque Vai ficando cada vez mais quente 27, 28 30 graus agora 30 graus, 30 graus 32, 33 Isso Como se vocês estivessem no deserto agora Começa a sentir, começa a se abanar Começa a abanar o coleguinha do lado Pra ajudar Dá uma ajudada Isso Isso Vai ajudando Começa a soprar o colega do lado É muito quente 35 graus agora E essa temperatura começa a cada vez subir Cada vez mais Isso Como se você estivesse pisando na areia quente no deserto Começa a levantar o pé do chão É muito quente É muito quente Muito, muito quente Um calor insuportável Isso E vai abanando o coleguinha Ajuda, ajuda Tem que ajudar O próximo Isso E vai abanando Isso Muito quente Calor insuportável Só que claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E começa a aliviar E a temperatura começa a cair A partir de agora 30 graus 28 27 26 25 20 graus agora Ai que alívio 19 graus Porque agora começa a fazer frio Isso Começa a garuar Aquela garoinha chata Caindo no seu cabelo Isso E vai caindo cada vez mais Isso 19 18 17 graus Começa a tremer de frio 15 graus agora 14 Chuva forte e gelada agora 14 13 10 graus agora Começa a tremer É muito frio Um frio insuportável Aquela chuva Chuva forte caindo na sua cabeça Isso 10 9 5 graus agora Como se você estivesse Naquela geleira Aquela Aquele gelo Aquele vento gelado Batendo Começa a tremer de frio Agora começa a abraçar Isso Começa a abraçar o coleguinha do lado Só ele que te esquenta Menos 5 graus Começa a tremer É muito frio Frio insuportável Muito frio 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E vocês se sentem muito bem Tudo bem? Tudo bem Vocês conhecem? Oi? Sou amigo? Não Ah O que foi? O que você estava fazendo agarrado em mim? Você veio com quem aqui? Com meus filhos O Renato disse que vocês estão Não Ha, 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 ha.